Quando as pessoas não sabem que elas vão ter dificuldade no momento da aposentadoria, elas deixam de fazer um planejamento, uma programação. E aí acontecem várias coisas. De um lado, a pessoa pode pagar muito mais do que vai receber. De outro lado, a pessoa poderia contribuir um pouco mais para ter um benefício maior. Por falta de um planejamento, por falta de não entender quais são as dificuldades que ela vai ter, simplesmente ela deixa de fazer o planejamento. Ela gasta mais do que vai receber e acaba deixando de fazer uma programação daquilo que poderia trazer um benefício maior. Essa é a grande diferença de quem programa e de quem não programa. De quem conhece e de quem não conhece os direitos. Os efeitos da pessoa não ter as vantagens que ela tem que ter na previdência social é justamente de não fazer uma programação, onde ela pode gastar mais e receber menos. Ela deixa de, às vezes, diminuir as contribuições e tendo o mesmo benefício e perde a oportunidade de contribuir mais para ter um benefício maior. Isso tudo dentro da lei, porque a lei permite que se faça um planejamento, uma programação. Mas por falta de disponibilidade da lei, as pessoas deixam de fazer isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti